Música 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 Vamos lá! Música Vamos lá Música Música Expecto nas cruz Música 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 Vamo lá, vamo lá! 10 minutos! Vai, vai, estou nessa! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oh, 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 yeah! It's yours! Woo! Online voice! Vem, cheia, novasa, cruz! Oh, 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 yeah! Oh, oh, yeah! Vescio! Vescio! Vescio, Vescio, Vesci. Vescio! 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 V Ouvi! Vescolาย! Ves! Ves Focus! wrist! Vamos! Oh, yeah! Vamos! 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 Dois 2! Dois 2! Wow! Wow! Yeah! Desvindando! Dois 2! Dois 2! Dois 2! Dois 2! Whoa! Oh yeah! Whoa! Ha ha! Whoa! Freeze! Oh yeah! Oh yeah! He's like this! Whoa! Yeah! We'll see! Oh yeah! Ha ha ha! Oh yeah! Oh yeah! You can get here! Yeah! Próximo! Próximo! Pichando, nossa cru! Vai, 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 vai! Pra trás, nossa cru! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Pangando! Tchau! Singapos! Não, 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 não! Jovem! Tomei! 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 Afei! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.